Música Todas as minhas manhãs começam da mesma forma, depois do meu despertador tocar umas 10 mil vezes já não há volta a dar, está mesmo na hora de me pôr a pé e ficar na ronha já não é a opção, pois espera-me um longo dia pela frente. A primeira coisa que eu faço assim que acordo é fazer a minha cama, porque eu odeio entrar no meu quarto e ver que ele está uma desorganização total, portanto eu gosto sempre de fazer com que este passo seja o meu primeiro da manhã para também organizar as ideias e pensar no que eu quero fazer com o meu dia. Música De seguida vou até à cozinha para a minha refeição preferida do dia, que é então o pequeno almoço. Como vocês podem ver, o meu pequeno almoço é bastante simples, eu como sempre um pão pita torrado com manteiga fiambre e uma bela caneca de leite e este é, sem dúvida alguma, o melhor pequeno almoço do mundo. Se vocês nunca experimentaram este pão, eu super aconselho a que vocês o façam. Durante o meu pequeno almoço eu gosto de vos responder aos comentários e também de ver bastante YouTube. Música Depois está na hora de me vestir e geralmente no verão eu passo os dias na praia, portanto a minha roupa é bastante simples, acaba por ser uns calções, um top e claro está por baixo o fato de banho. Música Já de barriguinha cheia e também com a roupa escolhida, vou então à casa de banho onde faço toda a minha rotina de pele e também de higiene e a primeira coisa que eu faço é lavar o meu rosto porque sinto que é uma forma de despertar um pouco mais. Música De seguida acabo por lavar os meus dentes E nestes dias eu não maquilho, mas uma coisa que eu acho mega essencial é passar um disco de algodão pelo meu rosto com tónico porque assim limpa as impurezas da maquilhagem que podem ter restado a noite anterior e tenho a certeza que tenho a minha pele limpa e fresca para mais um dia. Música E o meu último passo desta minha rotina de higiene pela manhã é então passar creme hidratante e eu tenho adorado este aqui, este é o meu creme de dia, ele é da Oriflam e muito sinceramente toda a linha destes produtos tem feito maravilhas à minha pele Quanto ao cabelo eu não faço rigorosamente nada, apenas o solto e dou um jeito com os meus próprios dedos porque sinceramente eu não consigo fazer nada com ele e quem tem caracóis vai perceber este dilema Enquanto fico a fazer tempo para ir para a praia, gosto de ir às minhas redes sociais, fazer um stories para vocês que é sempre bastante bom e depois está na hora de preparar o meu saco para a praia E o que eu gosto de levar para a praia é por exemplo um bom livro para ocupar aqueles tempos mais mortos a apanhar sol Também não dispenso protetor solar Reparem que é bastante importante nós nos protegermos dos raios UV Eu já falei disto no meu último vídeo, caso vocês não tenham visto eu super recomendo também que vocês o vejam mas é mesmo importante que nós o façamos As cartas também são algo que eu não dispenso, especialmente se for à praia acompanhada Como não poderia deixar de ser, nesta altura do ano eu não dispenso um ótimo par de óculos de sol e estes têm sido os meus queridinhos e eles são da Lefties Fones, algo que eu não vivo sem Eu sou uma pessoa que ama música e isto já não é segredo para ninguém Portanto eu não dispenso ir à praia sem o meu telemóvel e sem fones porque são a melhor combinação do mundo E por fim a minha toalha de praia que é super gira by the way e que dá bastante jeito para eu não estar deitada na areia, não é verdade? Com o saco pronto e com a pele hidratada estou então pronta para mais um dia de praia e para gozar um ótimo e excelente dia de verão Para quem se estiver a perguntar, os meus calções são da Zara O meu top é da H&M e o meu fato bem também é da Zara A sexta é da Primark Espero muito que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de se divertirem nestes últimos dias de verão Beijinhos, tchau! Beijinhos, tchau!